Aê rapaziada, tamo aqui Somos uns caça Caça aventura aqui Já paramos em diversas praias aqui Agora tamo em busca de uma outra aqui Tamo em busca de uma outra aqui Vê se a gente acha Aqui é Itacaré Já passei em Serra Grande Ninguém sabe se a gente tá no caminho certo Eu sei que o barco tá ali Tá próximo ali agora Essa estradinha aqui Não sei não É, eu acho que a gente tá certo, hein Eu acho que Já já a gente chega Tchau, tchau 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 Rapaz, o cara não deixou Não deixou a gente entrar ali, moço Falou que a gente era Visitante Por causa do Covid aí, né Aí a gente vai em outra praia aqui Que o acesso é liberado, entendeu A gente ia passar pela cidade ali Só que o cara não deixou não O cara da barreira lá Mas eu acho que ele tá com fuleiragem com a gente Só pode Galera, tem não, hein De hoje que nós estamos andando aqui Não chegou nem mais coisa nenhuma Você ainda lembra o nome da praia, gente? O cara não deixou a gente entrar aqui E aí É, 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 é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui essa praia Já tem uns 10 minutos que a gente está andando Eu acho, não sei A gente vai ter que sair de algum lugar Isso aí é Óbvio Óbvio